Olá, você está assistindo a série especial Festas de Fim de Ano da Coca-Cola, dá um gás no seu negócio. Se você está buscando formas de gerar uma renda extra no Natal, esse episódio foi feito especialmente para você. A época mais aguardada do ano vai chegando e traz junto uma oportunidade de garantir aquele dinheiro extra, tanto para quem já empreende, quanto para quem está começando. Então venha ver 5 produtos que vale a pena investir nessa época. 1. Biscoitos decorados. Podem ser de Papai Noel, rena, árvore de Natal ou estrela. Uma coisa é certa, não dá para negar que esses biscoitos são um sucesso. Com um preparo simples e que permite produção em grande quantidade, eles são um bom ponto de partida. O mais importante é investir na decoração e embalagem de entrega. 2. Panetones e chocolates trufados. Essa dica vale ouro. Você pode revender ou fazer você mesma, de uma forma bem simples. Busque uma fábrica que vende os produtos em atacado e compre-os sem recheio. Em casa, use a criatividade e prepare o recheio que preferir, como ganache ou prestígio. Em seguida, abra o panetone por cima, como se removesse a tampa e recheie. Depois, cubra com cobertura de chocolate. A venda será um sucesso. 3. Cestas natalinas. Uma ótima ideia para presentear. Essas lindezas não podem ficar de fora. Faça uma pesquisa de mercado e veja quais são os produtos comuns nessas cestas e monte o seu cardápio. Mas lembre-se de deixar alguns itens para a escolha do cliente. 4. Doces, sobremesas e frutas da época. Assim como os pratos da ceia, o Natal possui doces especiais da ocasião. Você pode fazer em porções individuais, para casais e família. Entre as opções populares, temos pavê tradicional, pudim de leite, frutas com cortes especiais, rabanada e manjar com calda de ameixa. 5. Chocolate decorado. Como um bom presente para todas as horas, o chocolate não poderia ficar de fora. E para inovar, você pode comprar forminhas natalinas e decorar o chocolate. Invista em embalagens finais nas cores vermelha, dourada, prata e verde. E aí? Anotou tudo? Faça suas escolhas. Aproveite a janela de oportunidades que as festas de fim de ano trazem e dê um gás no seu negócio. Música